Música Ministros, a partir desse evento aqui, muitas pessoas dizem o seguinte, as autoridades do Estado têm falado o seguinte, prevê um novo tempo para o Parque Estadual do Rio Doce, não é isso? Como que vai ser na prática, do ponto de vista do usuário, da pesquisa científica, o que vai significar esses investimentos? O cidadão usuário, Alex, vai perceber uma melhoria significativa na prestação de serviços aqui para o parque, em especial no plano de trabalho acordado para aporte dos 93 milhões de reais. Vamos incrementar ações de fiscalização, monitoramento e prevenção em ciências florestais, vamos estabelecer um plano de fomento à pesquisa científica, atualizar nosso plano de manejo, confeccionar o plano de educação ambiental, atualizar todo o zoneamento do parque e vai proporcionar uma maior abertura para o turismo. A gente vai ter mais dispositivos e mais áreas aptas a receber turistas, grandes travessias, trilhas, novos equipamentos como uma torre de observação de aves, a exemplo do Musa, do Museu da Amazônia, no Manaus, vamos instalar aqui. Então, é uma série de investimentos que vai, junto com o programa de concessões de parques estaduais em Minas Gerais, reposicionar o Parque do Rio Doce de uma maneira muito importante no contexto do turismo regional, mas até mesmo internacional. A nossa visão é, a longo prazo, internacionalizar a visitação aqui nesse parque é reconhecido no mundo inteiro, mas às vezes é pouco conhecido até em Minas Gerais e no Brasil. Isso significa que o usuário vai voltar a encontrar serviços que sempre existiram aqui no parque, restaurante, transporte de turistas na Lagoa, entre outros serviços. Sim, eu acho que até mais. Haverá um incremento significativo. Então, a gente está pensando em novas modalidades, novas atividades e serviços turísticos que não estão no portfólio hoje, talvez, de nenhuma unidade de conservação no estado de Minas Gerais. O que mais se aproxima, talvez, e o nosso alcance e o nosso objetivo é aproximar de um turismo bem qualificado, como de Foz do Iguaçu, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Nacional do Iguaçu. A concessão tem também a função de fortalecer todas as ações inerentes às comunidades locais, proporcionar uma vinda dessas pessoas para o parque, aliar o que é feito fora do parque com o objetivo da concessão. Então, isso só agrega valor sem aumentar tarifas de entradas, nada dessa natureza. Então, para tranquilizar a todos, a concessão vai melhorar o acesso e vai universalizar a oportunidade para que todos possam visitar essa belíssima unidade de conservação. Quer dizer, hoje tem vários serviços aqui que não funcionam, por exemplo, serviço de barcos, transporte turístico não funciona, o restaurante está fechado há mais de dois anos. A concessão resolve esses problemas? Quer dizer, coloca essa estrutura efetivamente para funcionar? Sem sombra de dúvidas. Esse é um dos principais objetivos da concessão. Com a concessão, a gente vai conseguir utilizar da infraestrutura já existente, colocando para funcionar efetivamente, além de implementar diversas outras estruturas, ou seja, proporcionar novas oportunidades de lazer, além daquelas que existem atualmente. É para terminar aqui, o edital ainda vai ser publicado, mas é possível falar já em prazos, quando essas melhorias começam efetivamente? Bom, isso tudo depende ainda do estudo de viabilidade, aí nós estamos falando da concessão, então está em andamento, então não tem como falar ainda em prazo de implementação, de quais estruturas serão implementadas. O que eu posso adiantar é que a gente deve firmar o contrato com a concessão no primeiro semestre de 2022, e a partir daí as melhorias surgirão. Essa é uma unidade de conservação muito importante para o Brasil inteiro, e por meio da assinatura do termo UTETAC, a partir do rompimento do desastre de Mariana, houve uma medida compensatória que hoje a gente consegue colocá-la em prática. Essa medida compensatória é para a estruturação do Parque do Rio Doce e manutenção do Parque do Rio Doce. Hoje o governador dará a ordem de serviço para os primeiros 21 milhões, que é de investimento para a estruturação dessa unidade, torná-la mais atrativa para que as pessoas possam visitar, tenham bons serviços aqui nessa unidade de conservação, e o restante do recurso nos possibilitará manter essa unidade ao longo do tempo sempre conservada e pronta para receber a população da região. No âmbito das ações de controle da pandemia, todas as unidades foram fechadas, todas estão reabertas hoje, como é que está a situação das demais unidades? Hoje nós estamos, a gente tem uma regra, quando a gente está na onda vermelha ou na onda roxa, as unidades são fechadas no estado de Minas Gerais, então todas as medidas sanitárias são adotadas, e quando volta para a onda amarela ou onda verde, a gente retorna a abertura dessas unidades de conservação. Secretário, aproveitando a oportunidade dessa discussão, o recurso que vai ser usado aqui é de compensação de uma tragédia ambiental em Minas Gerais, uma delas. Hoje, como é que o governo do estado, a Secretaria de Estado, está tratando as concessões de funcionamento dos empreendimentos com potencial polidor, com mineração, com siderurgia e outros? Realmente, como eu mencionei, decorrente da tragédia de Mariana, que trouxe essa medida compensatória aqui para essa unidade de conservação, nós, desde 2016, especialmente no rompimento, pós-rompimento de Mariana, o estado vem evitando todos os esforços para fortalecer o processo de fiscalização de barragens, mas eu queria destacar, especialmente, em 2019, houve uma lei aprovada no estado de Minas Gerais, sancionada pelo governador Romeu Zema, de um plano de segurança de barragens de rejeito no estado. Então, para as atividades de mineração, barragens de rejeito, a gente criou algumas vedações a partir dessa lei, inclusive barragens alteadas à montante, que é o método das duas barragens que romperam, que fizeram essas duas grandes tragédias aqui no nosso estado. Os outros empreendimentos, eles têm um processo de licenciamento ambiental, onde são observadas todas as medidas de controle necessárias para que o empreendimento possa operar com segurança para a população. Como já foi dito, nós estamos aqui hoje para estarmos comunicando um investimento que será feito no Parque Estadual do Rio Doce, que talvez seja uma das maiores reservas de mata atlântica do Brasil e é a maior de Minas Gerais. É um parque muito bem preservado, um parque que tem belezas naturais únicas e que com esse investimento nós queremos fazer com que ele passe a fazer uso de recursos tecnológicos que visam a proporcionar uma melhor preservação, segurança e também o início de melhorias para que mais turistas sejam atraídos aqui para esse parque, que já atrai turistas, mas num nível que nós consideramos extremamente baixo. Queremos que o parque venha a ter uma infraestrutura que o torne, no decorrer dos próximos anos, algo equivalente ao que existe em Fernando de Noronha, em Foz do Iguaçu, onde, como já foi dito aqui, mais de 7 mil pessoas visitam esses parques diariamente. Isso significa a geração de empregos, não só aqui no parque, como em todas as cidades vizinhas que circundam o parque, mais oportunidade e também uma melhor preservação, já que tudo será feito dentro de técnica de preservação, com áreas de visitas e áreas que não terão acesso do público. E, para nós, é importantíssimo darmos esse passo, juntamente com a Fundação Renova, que, por dificuldades burocráticas, vem sempre adiando a implantação de vários projetos, mas com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Planejamento empenhadas, nós conseguimos esse avanço tão expressivo. a Secretaria de Planejamento empenhada, a Secretaria de Planejamento empenhada, a Secretaria de Planejamento empenhada,